O que você está fazendo? Pessoal, deu a louca no mozão. Eu estou loucão. Meu Deus, amor. Está fedido, não está? Que cheiro insuportável. Olha aí, pessoal. Meu Deus. Olha a situação. Está em plena selva. É selva atlântica, né? Mata atlântica. Aqui é a mata atlântica. Olha só. Meu Deus, pessoal. O resultado. Que juro de ação. Papai do céu nos abençoe e nos proteja sempre. Amor, beijo no coração. Eu te amo. Também te amo, meu rei. Um abração para o seu Carlos Maia. Pessoal do Uruguai, lá para o Gustavo. O Macuco. Para o pai e filho. Nossa, amor. Está insuportável aqui. Olha aí, olha. Olha aqui, amor. Olha a quanta sujeira aqui dentro do céu. Certo, né, amor? Opa. Quase que eu caí do... Né, Eli? Olha aí, ó. Isso aqui é aquele trabalho religioso. Está vendo? Tem até prato aí, ó. Tem até prato aí, ó. Ó. Boa licença aí, ó. Ó, gente. Tem que trazer um saco, né? Limpar isso aqui, ó. Que a prefeitura aí também não faz essas limpezas pelo jeito não, né, amor? Eu não vou dizer onde vai estar, né? Nós estamos muito. Né? Né? Um abração no fundo do coração para Eli, para a Clau. Para quem mais, irmão? Para a Dona Maria Madalena. Dona Maria Luz Machado. Dona Maria Luz Machado. Para o Gordinho da Bitomex. Para a Ivetinha. Para a Ivetinha. Para a esposa do Carlos Maia. Para a esposa do Carlos Maia. Para a família do Carlos Maia, para a mamãe dele. Para todo o pessoal lá. Para o Tunico. Para o Tunico. Um abração lá para o canal Quero Aprender. JPMT. Pessoal, dão uma olhadinha nos canais aí. Vale a pena aí. Ó, sujeira tem bastante, né, amor? Ó, amor. Dá para não aproveitar, hein? Ó. É, cristal, plástico. Isso aí tem valor. Suplementar. Ó. Dois cinquenta quilos, pessoal. Aí, ó. Olha lá, ó. Vamos ligar a maquininha, meu amor? Bora para as caçadas. Maravilhoso. Olha o que você viu. Um lugar maravilhoso aí com tanta sujeira, né? Minha vida. É isso aí, meu amor. Olha que lugar, pessoal. Aqui tem canal aí, ó. O Hilary e a dona Glace Brito. Semana foi meia. O Antorvaldo, né, amor? Foi puxado, hein, pessoal. A gente vai ter o tempo de... Ai, pessoal. Pera aí. Se eu cair aqui, ele me machuca. A gente vai estar olhando aí. E o número que dá em conta aqui para baixo, aqui, ó. Ó. Pelo sujeira. Sujeira, nós vamos achar bastante, né, amor? Sujeira tem. Aqui não tem mistério do mapa do tesouro, não, hein? Ó, já achei aqui, ó. Ó, Dinha. Não é sério do que é um negocinho bonitinho aqui, ó. Opa. Olha aí, amor. Ó. Uma pecinha bonitinha, né? Oi, pessoal. Não estou mostrando para vocês. Estou falando para vocês, né? Ô, amor. Oi, Dinha. Não é por nada, não, mas o trevão agradece. Bonito, né? É cobre. É metal. Metal? Não. Para mim era cobre. Eu não sei se eu tenho a preparo de orixá e sei lá, amor. Amor, você vai entrar de nada? Eu estou de galochinha. Eu posso entrar. É isso aí, pessoal. Vamos entrar. Chame alguma coisa, não chame vocês, pessoal. Vamos dar essa aventura, né, amor? Taca-lhe pau. Bora lá. Vembração para o pessoal da GPS, sucatas. Pode ser de cinhais aí, senhor, amor. Isso, para o Alexandre. Para o Alexandre, pessoal lá da GPS. É isso aí, pessoal. Achando alguma coisa, a gente chama vocês. Olá, amor. Já achou? Já achei. Eita, mulher. Você não vai embora de escárcio, mas não. Achei um par de chinelo. Ah, não. Está com prego. Está com prego, amor? Vamos deixar aqui. É isso aí, pessoal. Vamos guardar aqui. Achando alguma coisa, a gente chama vocês. É isso aí, pessoal. Até mais, se Deus quiser. E, amor? Pessoal. Está ficando aqui, amor. Ó. Ó. Pessoal do céu. Água está gelada, hein? Tem muita coisinha dentro aí, amor. Estão vendo alguma coisa aí, pessoal? Eu não estou vendo nada. E eu também não. Amor, cadê o binóculos? Pois é, né? Pena que a gente teve que devolver. Aqui, lá. Cadê? Ai, amor. Ai, minha Nossa Senhora aparecida. Achei. Levanta a blusa. Opa. 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 Aqui, aqui. Olha o ímã magnético. Ô, Zô, aí. Eu sou cego, hein? Isso aqui é pesca manual. Aqui, aqui, aqui. Aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Isso é pesca manual, pessoal. Ó. Eita, bexiga. Já tem dois e cinco aqui, pessoal. Opa, já está na reserva da gasolina. Já dá para dar uma chuva. Ó. Mas, em compensação, tem um pé de galinha aqui, está vendo? Meu Deus, amor. Olha o pé de galinha. Olha lá o pé de galinha. Está vendo o pé de galinha? Olha lá, pessoal. Será que tem mais? Será que tem mais? Passa lá. Ah, pronto. Achamos o poço do desejo aqui. Olha o peixe, olha o peixe. Olha o peixe. Da água fria, da bexiga. Tá, né, amor? Não entende, pai. Está doendo no cérebro. Será que tem mais? Passa o aparelho para nós ver. Passa o aparelho para nós ver. Ui! O meu não puxa a mão. Pessoal, o que é isso aqui? Não é nada. Amor, olha lá o negócio lá, amor. Cadê? Vamos lá. Credo. Põe licença aí, põe licença. Vou pegar, mãe. Pega, amor. Cuidado. 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 Uma carranca. Não é uma carranca, não. É um índio. Achei um índio afogado. Amor, isso é um índio. Isso é um espiritismo. Mas isso é uma carranca. Hã? Isso é uma carranca. Tipo uma máscara. Amor, olha aqui para mim. Olha aqui. Uh! É uma máscara, pessoal. Que legal. Ó, tem mais, tem mais. Tem mais uma de ir? Eu tô pegando, trazendo um ímã, né, mãe? Ui, ui! Tá cheio aqui, cara. Amor, ó. Peraí, pessoal. Vamos colocar isso aqui aqui. Junto com esses rachados. Né? Ó aqui, pessoal. Vê se aguenta esse meu marido. Que ele falou que vai dar para mim um presente. Chinelo remendado com prego. Tem mais aí, vida? Ah. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó, a pedra. Vinte e cinco centavos, pessoal. Vou moer a camisa. Vou ir embora. A posição do Hilário. Eu tô aqui, mano. Eu tô com noio e pega em frango. Ai, amor. Ai, o negócio tá mole. Aí, pessoal. Amor, a água tá gelada, sabia? Ai, ai, o negócio tá mole aqui. Tá mole? Ó. Pega pra você ver o pé de frango. Ai, eu não quero pegar o pé de frango. Olha essa pedra aqui, que bonita. Tô fazendo uma faca. Verdade. Aqui. Achou? Boa, assim. Aqui, ó. Vem lá, como eu tinha lá. É lá. Um monte. Um monte. Olha aí, ó. Três de uma vez. Não tem moeda não. Não tem moeda antiga, né? Mas tá bom. Tem mais uma lá. Olha lá. Mais uma. Um monte. Ó. Tem mais um monte de frango, sai. Olha lá. Tem mais uma frango. Saiu. Vai. Olha. Ai, amor. Que noche. 50 centavos, pessoal. Vou comprar pão. Meu Deus do céu. Aqui, mais um aqui, ó. Mais um. A posição do mozão. Olha aí. Olha aí. Nossa, e tem mais a mesma. Olha lá. Olha lá. Olha lá debaixo. Olha lá. Tá vendo? Tô vendo. Aqui. Ó. Ô, Glória. De um real. Ah, um real e cinquenta. Meu Deus do céu. Passa para ele, amor. Quanto dinheiro, viu? Tanta gente fazendo fome aí, ó. Dona Maria Madalena. A senhora disse que precisava falar com a gente, Dona Maria Madalena. Aqui, ó. Dona Maria Madalena. A gente tá morando... A gente mora no lado do ponto final do holandês, ali, Dona Maria Madalena. Bem facinho. Chegar ali e perguntar onde que mora o Hilário. Aventureiro. Olha isso. Todo mundo vai dizer pra senhora. Meu Deus do céu. Do lado do ponto final do holandês, Dona Maria Madalena. E aí, seu Carlos Maia. Dessa vez, eu enriquei. Ó. Ó lá, pronto, pessoal. Não para mais. E é isso aí, pessoal. Achando mais alguma coisa aí, a gente chama vocês. Tá? Acabou, amor? Tá bom não ser, mas a água tá gelada. É isso aí, pessoal. Chama alguma coisa aí, a gente chama vocês. Até mais, se Deus quiser. Tá com seis minutos, amor. Tá com seis minutos já. Cracrec. Cracrec. Nossa senhora, pessoal. Nossa senhora, acho que não achou quase que... Pessoal, voltei. Eu caí. A pedra é lisa pro sinal do céu. Ui, ui, ui. 28. 28? Ó. Senão, ela passou o sinto, pai. Maravilha. Ai, ai, ai. Ouro? Ouro lá, tá? Eu acho que eu já enxerguei daqui. Aqui, ó. Aqui. Aqui embaixo, ó. Na ponta do pinpointer. Pinpointer não, na ponta da máquina. Credo, mata a taringa. Peraí, pessoal. Ai. Você viu aqui, foi o sinal. Você viu aqui também? Eu vi lá na frente, ó. Lá. Lá, ó. Uma moeda, eu acho. É, mas você entrou na nossa frente. Peraí. Peraí, que eu acho que eu perdi a tartaruga. Minha nossa senhora aparecida. Aí pra onde? Peraí, peraí. Aqui, amor, ó. Ó, isso aqui não. Moeda. Peda. Azedou o pé do frango, hein, pessoal. Tá, mulher. Se você mata papai... Achei. Nossa, amor. Bonita, né? Bonita mesmo. Vai lá pra não assistindo. É muito bonito. Calma. Calma. E é isso aí, pessoal. Oi. Aqui, amor, lá. Aqui. Ai, ai. Aqui o quê? Eu nunca mais vou andar seguindo. Vai ter um bico que errou. Eita, bexiga. Errou. Com licença aí, ó. Ah, isso aqui é de entidade, né? Tá cheia ainda. Achei. E é isso aí, pessoal. Ai. Ai. Ui. Meu Deus do céu, pessoal. Segunda vez. Achei, achei. Pera aí. Ó. Ouro. Ai. Ó. Isso é ouro mesmo. Ouro lá. Ó, isso aí. Ó, tem um salzinho aqui, ó. Vou colocar aqui. É verdade. Ora, eê, mamãe Oxum. Ora, eê, eê. Como que você tem a minha mãe? Eu acho que eu sou. Ó. Pelinho. Pelinho de Oxum. O que é, amor, ó? Olha aí, pessoal, ó. Olha só. Oi. Isso aqui é ouro, vida? Isso é ouro? Mas parece ouro, não parece? Será que tem mais? É uma berita, né? Olha, pessoal. Hã? Não tem mais, não? É berita isso aí, não é? Nossa. Só tem ela, amor. Vai passar aí que não é eixo mais. Amor, acho melhor na fofa. Ai, pessoal. É isso aí. Chame alguma coisa, a gente chama vocês, pessoal. Bora lá. Partiu queda. Aê, pessoal. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos estar encerrando o nosso vídeo aí, mostrando pra vocês o nosso avançado aí. Não foi muito, mas só a gente tá tirando da natureza aí, né, amor? Já é gratificante, né, pessoal? Nosso tesouro hoje é limpar o rio. Vamos. Achando mais alguma coisa aí, a gente chama vocês, pessoal. Olha lá. Beijo, amor, te amo. Beijo, também te amo. Será que é ouro? Rapaz. Se for, estamos ricos. Bom, pessoal, graças a Deus aí, eu tenho uma felicidade na vida. Vocês vão achar muita coisa aí, ó. Olha pra vocês verem, não vou nem contar pra vocês. Preciso contar aqui, é três dias e três noites, só de contar aí. Deus o livre. Olha o fecho de dinheiro. Tudo dinheiro, aparentemente, tudo é moeda corrente, né, amor? Tem só umas duas. Tem umas com a cheia da terra. Tem moeda antiga, amor? Tem. Bom. Peraí, pessoal. Não tem, vida? Tem, ó. Uma. De 1991. Essa daqui é antiga. Tem mais uma antiga. Você quer ter essa aí? Não. Essa daqui, ó. Um cruzeiro. Um cruzeiro, amor. 1987. Minha idade. Então é isso aí, pessoal, ó. Isso aqui é pedra da lua, amor? Pedra da lua. Duas pedrinhas da lua. Bonita, né, vida? Isso aqui com certeza seria de guia, de orixá. Ó, essa firma aqui, ó. Isso aqui é de manjar, ó. Será que é brilhante isso aqui, amor? Olha que peça bonita. Linda mesmo. Muito linda. Essa maravilha aqui, ó. Retirar da natureza. Com certeza poderia fazer parte disso aqui, ó. Porque tem uma guia aqui, né? São aparatos religiosos isso aí, né, amor? Não tem que mentir, né? E o dinheiro vai virar pão, né, amor? Vai. Porque o Senhor lá nos abençoe e nos proteja, né? Sempre. Um abração pra todos aí. Não esqueça de se inscrever no canal do Laira Ventureira aí. Um forte abraço pra todos. Que Deus... Ah, não. Se Deus... Até mais se Deus quiser, né, amor? É isso aí. Abraço, Drica. Sucesso. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais. Vamos lá, meu amor? Bora lá. Beijo. Ah, não pode esquecer de levar o chinelo. Ah, é, amor? Olha aí, pessoal, ó. E dei pra mim expor chinelinha aqui, ó. De presente, ó. Retirando da natureza, ó. Ali em cima tem um saco. Ali nós vamos catar, dá uns cinquenta quilos. Nossa senhora. Aí, né, amor? Vamos subir lá em cima, mais pra cima. Vamos ver se não vai tomar um vídeo aí pra cima. Se não vai levar a sorte de achar esse tanque de moeda, amor. Vai ter que chamar o carro forte. É isso aí, pessoal. Até mais, se Deus quiser. Fiquem com Deus.